Eu sempre acreditei que a arquitetura tem o poder de transformar. Se ela pode transformar uma cidade, ela também pode transformar a sua vida. Esse foi o norte que a Calper sempre buscou, criar projetos que vão além. Depois de mais de 30 anos trabalhando com esse propósito, chegou a hora de reunir tudo o que aprendemos para construir a nossa obra-prima. Ela está nascendo e eu tenho certeza que vai te surpreender. Calper apresenta Cidade Arte. Um bairro planejado na entrada da barra, diferente de tudo o que você já viu. Mais que um empreendimento, um legado para a cidade. Um novo conceito de morar e de viver, onde a arte e a natureza se entrelaçam em harmonia, para criar um marco no design urbano do Rio de Janeiro. Planejado para ser uma verdadeira exposição a céu aberto, proporcionando um ambiente inspirador, com esculturas de grandes dimensões, distribuídas pelas quadras e um pavilhão de arte que receberá exposições e eventos. Com arquitetura de ponta em cada detalhe, urbanismo que potencializa o bem-estar e total integração entre o bairro e a Mata Atlântica. Para você viver cercado pela exuberância do verde, em um microclima agradável e saudável. Com paisagismo inspirado nas melhores experiências internacionais e vocação para a convivência e a qualidade de vida. em uma atmosfera perfeita para quem aprecia a arte de viver bem. Com mais de 50 mil metros quadrados de lazer. E uma estrutura completa que inclui quadras de tênis e vôlei de praia. e Campo Gramado. Para completar, o Cidade Arte ainda conta com a comodidade de comércio e serviços exclusivos a poucos passos de casa. E oferece as soluções mais inovadoras para a segurança do morador, incluindo câmeras com inteligência artificial para reconhecimento de placas e detecção de atividades suspeitas. Além de guaritas fortificadas, controle de acesso eficiente e equipe de segurança especializada. Tudo isso em uma localização privilegiada. Na entrada da barra, a 15 minutos da praia. Com uma vista deslumbrante para o maciço da Tijuca. Em uma das regiões que mais atrai investimentos atualmente. E que conta com infraestrutura urbana completa. Com hospitais, shopping centers e centros empresariais. Além de acesso facilitado por importantes avenidas. Um endereço perfeito para o bairro que vai fazer a diferença na cidade e na vida do morador. Agora, prepare-se para conhecer o próximo passo do Cidade Arte. Após o sucesso da primeira quadra do bairro, o segundo projeto chega para ir além. Arte Botânica. A arte de viver em meio à natureza. Um convite para você se conectar com o que realmente importa. Os melhores momentos com a família, a vida ao ar livre, a tranquilidade do verde. Com muita liberdade e lazer completo para todas as idades. Incluindo um complexo aquático com vista para a Pedra da Gávea. E espaços de convivência pensados para o conforto, a saúde, o bem-estar e a celebração. São quatro edifícios com arquitetura biofílica, fachadas que destacam a natureza e privilegiam a iluminação natural. Você pode escolher o seu estilo de vida. Em opções como townhouses, gardens, apartamentos de dois e três quartos e coberturas duplex. Aqui, tudo é pensado para transformar a vida do morador para melhor. Porque viver no Arte Botânica é a arte de viver bem. Venha se surpreender com um bairro feito para você. Arte Botânica é a arte de viver bem. 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 Obrigado.